Nesse exato momento, a nossa equipe do Suburgo Online está aqui em Praia Grande. Queremos chamar a atenção da Transalvador. Pessoal responsável aí pela sinalização. Ninguém sabe se o sinal está verde ou se o sinal está vermelho. Estamos registrando aqui nesse exato momento, no bairro de Praia Grande. Suburgo Ferroviário de Salvador, Bahia. Está quebrado, irmão. Bom dia, irmão. Está quebrado. Está quebrado. Pode passar. Os motoristas estão sem saber. Aquilo é a camacanela de lipo, está atrás do porta. Vai lá aí.